Alô, alô, graças a Deus O que o jogo tá pegavando pra caralho? Eu tinha brigado com uma galera aqui, que eu lembro, velho É aqui? Ah, meu, o jogo tá pegavando Parou, eu acho Ah, eu tinha visto esse puzzle aqui Aí eu salvei e vazei Caçar as letras agora Tá, um negócio que parece um chapéuzinho, um S e um X História Ela vai perguntar o seu nome, ela vai perguntar o seu lineage Ela vai perguntar o seu negócio O Northman, a história da mulher de Brynhild Que leptou no fogo e rodei para a hell para se juntar a sua amizade Deixe uma Valkyria Que é uma Valkyrie Opa, X X, X Tem um X X. 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 X? Não. X. 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 Não sei se estou vendo algum X. 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 Tem que estar aqui. Esse jogo está pitando que está aqui. X. 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 Está aqui. X. 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 É, tá acabando aí Fritz, o ano letivo Ainda tem alguns anos aí né, felizmente eu tinha o meu último na faculdade Nem teve hora de acabar Vai ser só a vitória Dá pra vir aqui também Então vai ter uma elétrica aqui Tô morrendo de frio que porra é essa? Tá brilhando... Não sei o que tá acontecendo Tá brilhando um negócio azul em volta aqui Não entendi Tem parada errada aí, meu irmão Eu acho que só achei o X Achei que não passou alguma coisa aqui Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Tem alguma coisa naquele barco ali que eu tô deixando passar Tem que dar pra subir aqui? Não entendi Não entendi Eu tô fazendo Tem algum problema com o jogo quando o jogo não for não tem que falar nada que você tem que fazer, mas isso aqui também é complicado é que realmente tem certas partes que você fica meio, o que que tem que fazer? Cara, eu também tô entendendo nada, mas eu quero ver onde que vai essa bagunça vai pra qualquer lugar, pra eu falar mal depois é só achar letra esse negócio, tá vendo? não, era pra ser aqui, imagina, o que tem aqui, ó, o zzzzzz, sei lá mas não tá aí não, velho tô olhando, velho meu amigo, eu reconstruí uma escada com meu foco como que eu vou adivinhar que eu tenho esses poderes, velho parece que eu falo que esse jogo me confunde, velho eu reconstruí uma escada com foco, velho é coisa que eu nunca fiz, não tem como eu saber que tem coisa a isso não tem como eu saber que tem coisa a isso é realmente um babo de maluco, velho opa tá aqui, tá aqui é esse aqui, só questão de ângulo certeza que é esse negócio aqui, velho hummm, não, não tem como vocês hummm, não ah cara, mas eu entendo perfeitamente o seu amigo, velho não é uma gameplay das melhores, não tô mais jogando que é pra valer o que eu pago de Game Pass que eu quase não jogo nada de Game Pass, tá ligado? então eu peguei pra jogar isso aqui ah, só pra não jogar 5 Halo seguido, né vamos jogar esse joguinho aqui mas eu tô sempre intercalando um jogo com com o Halo aí você faz agora o ângulo do outro lá eu não achei não é que tempo da desgraça é que tempo da desgraça esse aqui é o tipo de coisa que o Kratos faria pra abrir uma porta, velho é que esse jogo aqui é exatamente igual ao God Forer 5 só que o Kratos tem uma força incrível que quebraria a porta na porrada, ela não tem tá agora a chuva tá te incomodando? vai, 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 vai vai, vai, vai vai, vai parte loucura O que você está fazendo? Você está mostrando desigualdade. Você não é um guerreiro. Você é um desigualdade. Os deuses vão te culpar por isso. Pegue o esforço. Pegue o esforço. Fique a escuridão. 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 Fique a escuridão e lutem. Fique a escuridão. Fique a escuridão. A cutscene sempre tem uma dança. Caraca, se aquela ali é a Hela... Assim, o visual não está tão diferente do que eu esperava, mas está feio. Cinco horas no puzzle para cair na água. Tem uma Hela no mundo mesmo. Tem uma Hela no mundo mesmo. Tem que saber. Tem que parar no inferno, né? Tem que parar no inferno. Tem que parar no inferno. Tem que parar no inferno. Você é patético. Rotten. Curso. O que você está pensando? Não consegui mandar o link não, né? Eu vou chamar você em VIP para você ver. E é uma voz da minha cabeça, Morgan Freeman? Eu queria que o Morgan Freeman fosse uma voz da minha cabeça. Eu queria que o Morgan Freeman fosse uma voz da minha cabeça. Eu vou chamar a minha cabeça. Enquanto a sua voz da sua cabeça. E se você está errado. Quebrou a minha espada. Quero um achado. Há. O que eu tô falando? Aiais! Aiiis! Eu me encontrei com a espada. Eu quero uma machada agora! Me quero uma machada agora! Aiais! 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 Que tormenta-te, apenas para encontrar que é pior do que você poderia ter imaginado. Por que ir? Ou estamos tão afastados da resposta honesta, que não daremos a fazer a pergunta? Às vezes a resposta está em uma memória, uma sentença, uma canção... Acho que esse é aquele tipo de jogo que não é um jogo, é uma experiência, é uma experiência. Não, você não vai jogar, é uma experiência. Você sentir como é viver na mente dela. Estou sentindo que é isso. Sei lá. Eu estou, mano. Fecho o jogo e é só falar comigo mesmo aqui. Dillon, you son of a bitch. Estou bem não, velho. A voz da minha esquerda é a que mais me incomoda, velho. Deixa eu transformar você em VIP, PHB, que eu acho que ainda tenho vaga para colocar. 1, 2, 3, PHB, 1, 2, 3. Pronto, eu quase consigo mandar link. A mãe está bem não, velho. Deixa eu ver a rela do... Nossa, coisa horrível, velho. Aonde que essa bicha está, velho? Parece uma naga, sei lá, uma naga com pássaro. Até a próxima. Foi que te atingiu Eu te atingi Onde você vai? Veja Não tem nada a seguir Vem lá Poxa, mas tem o Reino Norte com o de Hell High no... No WoW, WTF Essa eu realmente não sabia Antes que ela o primeiro conheceu Ela não estava em um bom lugar Só uma adolescente Mas... O que é? Apenas funcionando Apenas deixou a casa O seu pai, Zinbao Certo disso O Reino Norte Precisava de entrar em casa Colocando ferro e ferro Apenas Apenas no Ockney Apenas Apenas Essa era a nossa vida Como esta Apenas Apenas E apenas E apenas O problema é que eu estou sem espada Não é? Já desapareceu Nada que vive aqui Nem até você É o que me faz É na sua mente Você acha que você pode ver Free your mind, Neo There he was The lone figure of a boy Waring Saw the way under the shade of a tree She remembers the first time she saw a witch To zoado de novo To her young eyes He moved As if dancing And the world danced with him I feel like I'm playing amnesia A glute For the first time in years She fell I love you I feel like I'm playing 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 A great hero His name is Sigmar Sigmar His father's hall Was built around a great tree And one day Odin comes and thrusts a sword into the tree A gift to whomever can release it Many try But the sword only comes out in Sigmar's touch His brother-in-law King Sigir wants it But Sigmar refuses him So King Sigir plots revenge He invites Sigmar and his brothers to a feast But when they arrive They are a member of Barbar Not a warm welcome King Sigir captures Sigmar and his brothers Steals his coveted sword And readies them for execution She is alive He has the most With our ability to take care He is hebdom terme He is a completely different Conflux of this But being scared But the needy He has to ese Is that That he works He will save you 't de boa, se fosse um multiplayer sem saber sua vida, é complicado né não tem puzzle para focar sal da fé, sal da fé sal da fé sal da fé a porta não está deixando de fazer nada não é então consigo focar para abrir a porta usei puzzle essa falta de você saber o que tem que fazer também incomoda um pouco o jogo não é tão linear assim tem que procurar o que tem que fazer vai aqui e faz o negócio direto sem ter dificuldade para achar essa falta de dificuldade de saber o que fazer incomoda um pouquinho aqui eu estou voltando não eu vim ali, subir a escada e tem uma coisa que vai abrir aquela porta eu estou vendo eu estou tocando uma música muito massa eu acho que tem uma história aqui a morte para o Sigmund e seus irmãos parece certinho mas a esposa do rei é a irmã do Sigmund e ela pediu a glória e implora o rei para cháiná-los em vez ele concorda ele concorda não para cháiná não para cháiná não para cháiná mas porque ele planeja uma morte mais cruel e morrida cháiná para uma árvore na árvore na noite uma esposa vem e derrota um dos irmãos de Sigmund ela volta ravenos noite depois noite até que apenas Sigmund está deixando o próximo dia Sigmund minha irmã envia um servante com amizade para cháiná-los para cháiná-los mas para o que? bem aquela noite quando o se-wolf aparece novamente você nunca vai imaginar o que acontece se cortar a história eu vou ficar puto hein? nem fudendo nem fudendo o cara cortou a história queria saber o que a lobo fez não sinta isso aí eu não tenho que achar a continuação puta que pariu nem fudendo cadê a continuação dessa porra agora? eu acho que o que está fazendo eu acho que o que está fazendo gostar do jogo é isso aí de de ter essas historinhas da mitologia norte cara porque eu adoro mitologia norte vocês não conhecem então isso está fazendo eu gostar do jogo se fosse depender de gameplay eu acho que eu já tinha largado acho que é para cá hein que está a continuação estou sentindo que a continuação está aqui velho mas é que eu estou voltando eu agradeço porque eu adoro assim não gostaria de resolver um puzzle para ver uma historinha mas se é isso que a gente tem é isso que a gente vai ter tranquilo não esquenta não tá vendo boa noite dia após dia assistindo de longe ela a mimicou ele afetando a sua própria dança secreta desejando que esses momentos flutuos de luz pudesse passar para continuar para sempre ai voz da minha cabecita muito mais eu vou te interromper hein covar e que você vai estar quer dizer que você pode continuar a suaimana o chave de lixo é o chave de luz sim sim é o chave de luz deslizando a sua cabeça é o chave de luz é o chave de luz o chave de luz mas o chave de luz hântate e ele está liberado 博im é o chave da suaizinhança é o chave de luz que o chave de luz com ele ser vivo Mesmo o grande Sigmund precisa de ajuda, então ela envia seus filhos para ele, mas o seu sangue é fraco e corrompido, e eles são colocados à morte por Sigmund. Então sua irmã se apresenta um plano necessário, um que é fraco do coração e puro do sangue. Joguei esse Hell's Blade e sedua o Sacrifice. Isso! É uma ilusão! É não real! Ótimo! É uma verdade! É uma verdade! Você quer acreditar que vocêird verdade? Que ela estava indo? Com que vai? Esa perguntou. O que você está fazendo? Você não even pode acompanhar. É só desistência! Você não é assim tão esperta a experiência para o mundo além da desil. A primeira versão está muito diferente, mas eu não consigo ver porque ele dá para virar a câmera O que é seu nome? Senna. Eu não vi você antes. Eu não estou... eu não me deixo de ir ao lado. Eu vou dizer. A primeira vez. Eu tenho que ir. Espera. Quem te levou para lutar? Ninguém. Ninguém? Bem, eu assisti você. Você aprende tudo de mim por ver? Você deve ser um warrior, sabe? Eu? Eu sou Dillian, eu estou aqui para a guerra Vem, veja E traga o seu dedo Você não pode colocar isso em palavras O momento Quando você olhe para os olhos do que você O que você vai me assinar Você faz você sentir segura Só um instante O medo se deslizou antes de você ter a chance A voz realmente está muito bem Na cabeça Eu não falei nada, velho, está gritando comigo, velho Caralho, só desgraça Dillian, você é você? Não, não sou eu, não sou o Zang, velho Eu vou encontrar você, meu amor Por favor, vem a Zap, vem a Zap imediatamente Espera aí, tem historinha aqui Segura aí, senão Ué, achei aquela historinha aqui Sim, voz, eu já entendi o que está me esperando na árvore Aqui deve ter a história É apenas um canal bom, mano, não tem nada Aqui tem que ter, não é possível Sigmund Eu... Sigmund Sigmund? Sigmund's sister trades shapes with a sorceress And in disguise She lies with her own brother She gives birth to a son named Sinfiotli After a time She sends him to the forest to Sigmund He tests the boy E o encontra forte e sem medo E então eles vão para levar sua vingança no rei Sigir Mas a sorte não está no seu lado Eles são capturados e Sigir tem os mortos vivos Boa tarde Ah, veio uma espada nova, a espada da lenda aí Pegue-o Pegue-o Não! Não! Seu Deus, quer acontecer sim, cara Tem até a menina do grito do meu lado direito aqui Eu que perguntei A espada que pode matar os deuses A espada que pode matar os deuses A espada que pode matar os deuses A espada que o nome é Gramr Foi forgedido pelo de todos os deuses, Odin E foi criado para o Sigmund, um grande guerreiro Eu preciso de uma espada, é importante Poder você me ajudar? A espada parece toda, mas é uma ilusão Foi chata-lido em espada há muito tempo A espada é que um grande guerreiro pode reforgar Gramr Por responder os desafios de Odin Um para cada espada A espada do Trio de Death Vai levar você para novos locais E vai enfrentar os desafios Vem para as escadas Vem para as escadas Vem para as escadas Acesse o teste Oi, Fute boa noite Vem para todas as presença Aqui está Focaze Focaze Use os seus olhos Focaze Tome Um rei no norte Forçou os deuses que tornar a ferida que nunca falasse e nunca arrastariam, e que seriam escondidas através de ferro e de ferro, e trazer a vitória ao seu português. Mas os assustos Dwarves a curtiriam. Seria a morte de um homem, cada vez que foi desenhado. E seria a morte do rei. Deixe-me contar-te sobre a sword Tirving. Já sei onde estou, quem se baseou para fazer a espada do Turing então. Onde estamos? Onde ela está? Me senta errado. Onde estamos agora? Mundo de Burial. É tão estranho que vamos a tanta distância para burrar a morte. Uma coisa tão ordinária, inévitável. É como se conspiremos para esconder a morte. Porque não temos a resposta para ela. Mas quando ela vem, E se forças a nossa amigos ou amados. Deixe-me contar a espada do Turing. Por favor, pegue a espada do Turing. Vem, você tem que pegar a espada do Turing. Pegue a espada do Turing. É de uma espada do Turing. É muito bem, cuidado. Você não tem que ver. Quem é lá? Meu amigo, isso foi o vento, velho. Eu já voltava correndo, não ia me chegar em nada. Pega o escudo. Dillian, estou aqui. Estou aqui para os Turing. Como quando nos conhecemos, lembra? Acende, acende, acende. Aqui ele está, aqui ele está. Dillian, aqui ele está, finalmente. O que está errado? O que aconteceu? Sua irmã, pode me ouvir? Como você deixou ele vir? Só espere lá, eu vou encontrar você. Eu vou encontrar ele. O que foi? Você ouviu isso? Nada. O que foi? O que foi? O que foi? Meu amigo, essas vozes, cara. A voz é uma dica, se a voz é... Tá louco. Olha essa porta. Essa música ao contrário não é nada a ver, é que o pessoal põe uma legenda em baixo Mas você por indução acha que está falando aquilo, não é nada a ver Parece esse daqui Só pode ser aqui, o outro lado está fechado Está bem assustado Está bem assustado O vento parece um bicho O vento parece um bicho O vento parece um bicho Estou preparando para um susto aqui já que eu vou tomar, tenho certeza que eu vou tomar um susto aqui O vento parece um bicho O vento parece um bicho O vento parece um bicho Estou para trás, não está aqui A CIDADE NO BRASIL Pior que a voz dele não vai pra esquerda nem pra direita Aí é foda Então eu vou só andar Aqui, certeza Um lugar assim grande da porra Ele tá voltando já porque tá tudo aceso aqui Caralho, o bagulho é teta Aqui realmente o som tá ajudando muito A voz dele não fica só de um lado Fica de meio, mas tem que adivinhar onde tá Para de gritar não, para de gritar não Deixa eu achar vai Ela tá no meio velho Eu vou voltar Agora parece que é pra cá Aqui tá ficando mais forte Lá pra trás ficando mais fraco É aqui à direita Eu já tinha feito esse caminho Agora eu errei a primeira vez Só queria poder correr A certeza eu não tenho Mas a gente tem que ir Ela tinha passado aqui já também Ok 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 Seria muito bom se ele gritasse agora. Esse cara está mentirando muito. É aqui, está vindo aqui. Tem que ir mais para esse lado que parece. O que é isso? Isso é sorte, não é possível. A voz não me ajuda em nada. A voz não me ajuda em nada. Eu já vim aqui, vou do mesmo lugar, puta que pariu. Eu só queria correr, sério. Mas é sorte, porque eu estou indo para o lugar achando que é o certo, mas fazendo empurro nenhum, porque não dá para saber de onde está a voz. Não dá para saber. Para mim parece que a voz está vindo aqui, mas tudo isso que eu faço aqui parece que reseta tudo. Sem voz aqui. É que eu escuto uma coisinha lá no fundo. Agora eu estou forte aqui. Calma lá. Calma lá. O que é isso? O que é diferente? Ele está vindo aqui. Não dá para apagar a tocha? Não dá. Porque eu apagaria a tocha do lugar que eu tenho certeza que é. Mas não tenho certeza de nada. Então deixa eu dar informe Eu virei aqui porque eu achei que ele estava aqui Agora a voz ficou extremamente forte aqui atrás de novo Esse cara está de pegadinha comigo, mano Tem que estar aqui Aqui eu estou voltando o caminho inteiro Sou... É aqui, mano... Realmente tem que passar abaixo desse negócio, então não é preciso, está vindo daqui a voz, velho Ficando louco isso, mas vamos embora Aí eu passo aqui e parece que a voz está extremamente forte Ficou alta ainda Está bem alta Que fode aqui, que para de fazer a voz do cara, mano Tem uma luz vermelha, seria essa aqui, velho Parece que não foi aqui, não é em lugar nenhum, mano Não tinha esse aqui antes Eu não vi esse negócio aqui, não, velho Dallion wants me to face my fears Não tinha essa parte vermelha aqui antes, tinha? Fala 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 They will turn their back on you The gods can only fix you through my hand You're going nowhere No You will not defy the gods Come child Take my hand Come Don't tap it and let it go I'm leaving You can't escape the darkness Your curse will make everyone suffer You will have blood on your hands F*** my brother Ok, the first challenge was a dick Now I can wait for the second It's done You did it, but there's more There's more There's more There's still more I can't take this challenge I can't do it I can't do it I can't do it You can do it another I can't do it 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 Onde está ele? Ele está! Onde está ele? A luz? Ele vai para lá. Ele está em casa. Ele está indo. Ele está desaparecendo. Ele está desaparecendo. O... É a testa! É a testa do mundo. É o seu cavalo. Ele vai me ajudar. Ele pode me dar uma raça. Você lhe dá? Não. Não se preocupe. Não todo mundo pode. Foi um dia de dezembro com a Dilian e outros. Mas a água... Ela conseguiu sentir a raça. Mas ninguém mais poderia. Ela sabia que algo estava errado. Algo sinister. Ela pediu eles para ir. Mas eles apenas se divertiram. Mas em breve... As corações se arrastaram. Ninguém estava rindo. Quando eles sabiam... Que ela não era como eles. O portal das ilusões voltou. O portal das ilusões voltou. O portal das ilusões voltou. Esse negócio deve dar para... Construir de volta o foco. Está rompido. Fixe-lo. Você tem que fixe-lo. Como você vai fixar o ângulo? Ok, vá para a casa. Vá para a casa e terminar esse triângulo. Não terminar até que você chegar à casa. Antes de ele desaparecer, Senua, você tem que entrar. Cala a boca, pô. Falta o portal aqui. Ué, isso mudou nada. É aqui que está mudando? Eu nem percebi. Calma. Ah, aqui ó. Espera. Não tem como subir aqui. É só que eu não faço isso aqui. Aí, eu tenho que dar a volta. Não tem como subir aqui. Não tem como subir aqui. É só que eu não faço isso aqui. Aí, eu tenho que dar a volta. Por aqui. Por aqui. Não. Mas tem que ter um jeito de passar aqui. Porque aquele outro negócio vai bloquear você passar no portal lá. Pois é. Ué. É. Muito atrito! Você podia puxar essas madeiras ai e só passar né minha querida Vou facilitar um pouco minha vida Será que eu tenho que passar aqui e remover alguma coisa antes? Deixa eu ver Aqui ó Tem um pouco? E o morto voltou para amarrar os vivos Se você ver a morte, se acreditem Porque haverá morte naquela casa Se for só isso o teste é realmente muito rascudo Espero que seja só isso Está rolando uma rave ali Já tentei chamar ele para fazer co-op Nunca tive retorno Vem comigo Onde estou? Estou aqui! Estou aqui! Você tem que encontrar ele Focuse... Focuse os riscos Est outra Estou aqui! Estou ali dentro de mim Az необходимо para o seu Você veio através do errado caminho Onde está a sua soja? Onde está a sua soja? Onde está a sua soja? Focante! 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 Vá! 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 Para encontrar a letra, para encontrar toda essa partida Focante! 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 Onde estão vocês? Onde estão vocês? A sua soja? Você começa a se deserir. Onde está! Focante! 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 Olhe! Um outro! Um outro! Um. 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 Eu não sei. Um. Um. Eu não consigo encontrar! Eu ia adivinhar que tinha que focar, eu tinha achado o negócio raro Do bicho me encontrei Ai é foda Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo cá Tá aqui agora, tem outra... Eu odeio perseguição. Alô Vena, boa noite, bom descanso. Tá fugendo agora. Tá fugindo agora. Achei, achei, achei. Se eu terminar o jogo é um ponto de cima. Tiver saco pra terminar. Mas vai demorar ainda Fica salvo aqui na Twitch e na live Se quiser ver depois Tem muito jogo pra postar ainda lá no YouTube Antes desse O cara é morrido na vida O cara é morrido na vida O cara é morrido na vida Fala comigo não, valeu Falou Venom O cara é morrido na vida 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 O cara é morrer Dois de quatro foi É nada, pô Essa história Apagaria meu canal no Twitch E no YouTube E no YouTube Espero que tenha um desafio de combate Que aí é rápido de fazer Tá carregando? Acho que tá carregando Pronto, pronto, pronto A ponte Você veio tão longe Mas a ponte está errada Não tem jeito que você possa fixá-la O que você faz agora, senhor? Tá lá Eu faço minha própria ponte Vozes Pra ver a ponte Que porra é essa? Que porra é essa? Tô nem brincando Tô nem brincando Tô nem brincando Que porra é essa? Essa história do Baldur É da hora É da hora Na hora que eu comi o Toc de Narok Loki Como sempre Fela da puta Todo respeito O Loki não ajuda ninguém Tá fechado aqui Mas a máscara tá olhando pra cá Então é só chegar naquela máscara ali Cara, total Se você virar a noite jogando isso aqui Você vai dormir mal Você só vai precisar de psicólogo depois A galera é sensível a jogar esse jogo aqui Não recomendo não Olha lá Presente passado sem lado Tá aberto Opa 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 Dilean Que eu soube Dilean Dilean Asea F Ciclo Segura A cgga Opa Não Especibe F Ciclo Opa F, F, F Na real só mesmo, olha lá Bravo Aí, mais perto do Balder Muito vacilo o cara vira imortal e os cara comemoram tentando matar ele Muito vacilo o Balder A mãe de Balder confessa Eu pensava que era muito jovem Oh, meu É, nesse momento que a mãe de Balder sabia que havia cometido o levo O que é mais que eu aprendi dessas histórias que envolvem o Loki velho É que os deuses nunca sabem quem era transformado É foda É que era aquela porta ali, né? Ah, acho que eu suporto aqui mesmo É Ah, sei lá, né? Pô, o cara é deus a outra que passa Acho que seria bom ele ficar de olho nele, né? Ver o que ele tá fazendo Tipo, hang down que consegue ver todo mundo, velho Tá, eu só tenho que voltar pra outro mundo e eu acho que essa porta tá aberta Dei certeza em todos Dei certeza em todos Será que a porta vai tá aberta aqui, né? Tá aberta tá, mas ainda tá com a cerca ali O outro portão Você, Rook, você não podia ver Não podia ver uma escuridão dentro de você Não podia ver uma escuridão dentro de você Não é isso, não é isso? Tem o símbolo do ânimos ali Porque a gente tá no ânimos aí Tamanha loucura, só é possível numa... É verdade se voada, né? Shhh 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 A história do Baldur se fudendo Aia, aia, aia Que vacilo Aia, aia Aia, aia O下, aia, aia Que vacilo Ele é muito vaciloso. E mesmo se eu pudesse vê-lo, eu não tenho arma. Loki responde. Aqui tem uma mão. Eu vou te dizer onde ele está. E Huth põe o mistletoe em Baldr. Ele põe por ele. E para todo mundo, Baldr é morto. Esse cara ainda mata o maluco é cego. Nem é o Loki. É muito vacilo. Calma aí, deixa eu me sentir medo. É um M. Não sei lá o que que é. Deixa eu ver se eu achar alguma nesse mundo aqui. Esse daí para o outro. Ela viu coisas que ninguém mais poderia. Patterns. Formas. Movimento. Uma intuição que fez ela um excepcional warrior. Friendship que se tornou a amor. Mas a Shadow of Darkness nunca let her go. E ela foi cauda entre dois mundos. Ela não acreditava que ela tinha sido. Ela te salvou quando todo mundo derrubou suas mãos. Um futuro. Duas realidades. Estão tirando a sua alma. Mais uma parte da história, ele parece. Mais uma tegolagem do Loki. Vivaça. Vou tirar essa aqui primeiro. Ele é a razão por que ela está morta. Ele é a razão por que ela está morta. Ele é a razão por que ela está morta. Ele é a razão por que ela está morta. Mas eles não conseguiam conseguir que pudesse fazer ela. E senti-se para uma gigantez para fazer ela. Ela vem com a roca. E tem vipers para ela. Ela poussou o barco para ela. Ela poussou o barco para ela. Ela poussou o barco para ela. E as ruas de fogo. Quando a mulher de baldeu se o seu corpo. Ela se torna o barco. Ela se torna com medo. E ela dies. Ela está morta ao seu marco. 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 Mas, mesmo assim. Os deuses não podem acertar a sua morta. Não vi nada de cima aqui. Não sei lá. Deixa eu abaixar aquela punha do outro lado. Deixa eu ver o que tem aqui fora primeiro. Uma punha infinita. Só tem uma aqui. Olha lá. Só que eu estou olhando para o lado errado. Tem que olhar por fora. Então para isso tem que olhar na máscara aqui. Vamos abrir a porta toda da volta. Que tem essa parte aqui. Opa! É, não parece nem o que eu falei para mim, mas tudo bem. Aí desce a ponte aqui agora... Então, mas para mim não parece muito pouco o negócio dele. Aí volta para o outro mundo... E tá aqui... ... 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 Quem será essa gigante, né? Quem será que era a gigante? Jamais saberemos. Pô, mas a história nórdica é maravilhosa. Curto muito, velho. Falta essa seta aqui, velho. Cadê a seta? Ali a seta. Só questão de ângulo, questão de ângulo. Chego mais perto aqui, não. Chego mais longe. Mas é ali, tenho certeza que é ali, velho. Só questão de ângulo. Aqui. Indo pra trás. É ali, velho. Você lembra? Você lembra o som de ângulos? Você lembra? Você não está gastando o seu tempo, só de um minuto, minuto, minuto. Ahahahah. Eu acho que ela é estúpida. Você é especial. Vai dizer que a melhor origem do mundo não é uma vaca lamber no olho de um gigante, velho. Pra fazer a terra. Melhor coisa, mano. É melhor lamber no gelo do chão, velho. Que ela lambe no gelo do chão e vai fazer a terra. Melhor origem do mundo, velho. Dillian! Bora filha, vamos. Eu caí no primeiro passo. No primeiro passo eu caí, ainda bem que não tem que equilibrar. Não tem que equilibrar. O chieftain que não acreditava em nada que ele não podia ver. E ele aconteceu de ser blindado. Não, pra onde eu mexo, tem? E tem, entendeu? Eu estou só apertando o dado. A escuridão que nos encontrou tão fortemente. Começou a se enraver. Tá quase lá, quase lá. Foi, safe. Fica rápido. É o cara mandando um Praise the Sun ali, é lá. Praise the Sun! Não! E agora deu um salto da fé. E agora deu um salto da fé. Foda-se. 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 O seu pai não pode entender a sua escuridão. Ele não pode ver através de seus olhos. Foda-se. É uma delícia. Cinemática. Você é um ator, né? É um modelo assim. Parece um modelo. Parece um ator. E aparentemente eu estou apaixonado por ele, né cara? Que é o Dillon, né? Estamos aí. Falta um. Cadê o último negócio? Está para trás aqui, né? Dois de cada lado ali, ó. Toda vez que você se lembra, ele desaparece. Eles vão pegar tudo, mas eles não são vocês ainda mais. Eles vão pegar tudo de combate bem rápido, vai. Tem que estar sem espada, também não tem como fazer isso. Eles vão pegar tudo de dentro. Eles vão matar eles. Eles vão matar eles. Eles vão matar eles. Então, eu sou eu. Em vez de uma bebida de Mimir, o Cão de Saber. Ele consegue desaparecer com suas memórias. Na criação, pode haver saber. Só por dar, você pode receber e voltar. Por essa razão, eu dou minha vida e passei minhas histórias dos Mães do Norte a você, Senua. Onde estou? Eu não consigo ver. Shhh... Onde está ele? Você pode me ouvir? Onde está ele? Estou bem aqui. Vem comigo. Me ajuda. Estou tranquilo. Fecha os olhos. Ah, que beleza. Blackout total agora. O que é isso? Me disser o que você sente? A espécie. Muito bom. E tem uma forma de sair. Eu não consigo ver onde vem. A voz. Sim, tu pode. Eu ainda estou aqui. É tão tranquilo. É muito escondido. É tudo bem. Escute o seu próprio sangue. Fale o sangue. Fale o sangue. Fale. Fale. Fale o tudo o que você ouve e sente. Deixe os sensores te guiar. Eu não posso ir. Lilian? Fale um caminho. Eu não te deixo aqui. Aí é foda a gente achar do caminho. Eu acho que estou em algum lugar agora. O fogo já foi. Use todos os seus sensores. Deixe o mundo falar com você. O que você ouve? Eu escuto água. 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 Bom. Esse é o seu caminho. Se desce para seguir a corrente eu seguiria. Se desce para seguir a corrente eu seguiria velho. Vai falar, siga a corrente. O primeiro passo que eu dou tem uma pedra velho. Foda. É amigo, eu não vou seguir a corrente não cara. Desculpa aí. É impossível seguir a corrente velho. Eu estou muito desculpa. Eu pensei que eu deixei tudo por trás. Não se desculpa. Não é sua culpa. Não é sua culpa. Ele está certo. Está dentro de mim. Ele não me deixou. Xenor. Meu pai. Ele me ensinou as lutas mais difíceis. Não as lutas. Não as lutas. Ele nos ensinou. Ele testou isso para de mim em um Maior Trials. É apenas uma outra guerra. Você pode desculpas. Você pode desculpas. Esse não éこれ. Você não precisa ajudar. Eu quero ir. Bem, você vai ser um grande Maior. Estou tentando aqui né velho, não prometo nada. Eu sei o que você está pensando. Ele não está realmente aqui. Parece que não há escapar do passado neste lugar. Então ela está forcada a relíver. Para o que fim? Enzo, eu não posso ir aqui. Então olhe para outra maneira e me diga o que você encontra. Cara, é bem isso. Um dia na vida do Demolidor aqui. Eu não sei o que está dentro. Não se preocupe. Nossa, caiu de cara. Tem um bicho aqui. Dillian, tem algo em você. Você vê? Não. 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 O jogo vira jogo de terror do nada. Não. Prepara para o susto, hein galera. Ah, mas ele vai me ver aqui, velho Morri Tá coxando ali, velho Por isso eu quero saber não, vai embora, tchau É, o cara é um gênio, velho Se ele não te vê, você não vê ele, velho A menos que ele veja no escuro, obviamente Se ele vê no escuro, ele está fudido Vegetação O que é isso? Neve, velho O que é isso? Tô sumindo, velho Caralho, tomei o estalo do Thanos, mano Eu não me sinto bem, Sr. Stark Sr. Stark Sr. Stark Eu morri, velho O que? Ele realmente sofreu o estalo, então O que é isso? O que é isso? Eu tomei o estalo e morri Pedro? O que é que está acontecendo, velho? O que é que está acontecendo? Eu não sei, velho O cara fala, siga em frente, siga em frente, morri Acho que é pra vir pra cá Não, o cara falou, siga em frente, velho, siga em frente Siga em frente, olhe para o lado, se liga na batida da batida do caralho Tem mais deles, eu acho que estou indo Estou esperando muito rápido Estou com medo Escute o som do seu sangue In e fora In And Out Estou com medo 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 Você pode fazer isso, eu sei Fica aqui, velho Fecha o olho e vai, mano Não dá pra fechar o olho aí, não Dá não, dá não, dá não, dá não Tá, passou Estamos chegando Está torcida atrás de mim aqui Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Man, solspuns, solspuns Estou com medo O que é isso? É, acho que de todos os testes é o pior Breu total no negócio inteiro, isso é louco Breu é foda, cara Eu tô com medo Olha, mano, imagina Imagina passar nessa madeira no Breu, velho Tá louco Vem, vem, vem... Fodendo Vem, fodendo Ainda ouvindo que tem coisa embaixo Nossa, eu desisti Tem um bem Não voltem Você está ficando perto. Que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Só dele, só dele. Nossa. Dillian, é você. Eu posso ver uma luz. Sim, eu posso ver você também. Estou indo para a luz. Sigo para a luz, sem olhar para o lado. Like a boss, vambora. Ela pode passar horas. Bom, ganhei conquista, então significa que eu passei. Enfimada dentro dela. No arco. Você me vê? Sim. Você foi... Viu. E quando ela finalmente deixou ir. Ela poderia estar em qualquer lugar. Sem lembrança de como ela chegou lá. Quando ela vem para mim, eu não tenho poder sobre ela. Mas aqui, pela primeira vez, alguém estava lá para me ajudar. Mas eu ouvi a sua voz. Você me levou. Você encontrou seu próprio caminho de volta. Tudo que você precisava era uma pequena ajuda. Uma pequena esperança. Que eu aprendi. Eu aprendi. Eu consegui fazer o trial de seus passos. Eu aprendi. Vou pegar a sua mão. Você aprendi. Você aprendi. Você aprendi. Você aprendi. Você aprendi. A nossa própria bondade. A minha espécie. Então o Dillion me ajudou E a espada me levará para ele Como quando nos conhecemos O Dillion me ajudou O Dillion me ajudou O Dillion me ajudou O Dillion Do you see it clearly now Senua? The suffering you've caused This is your fault You brought this play to us You have blood You have blood On your hands Gente They are coming for you now They are coming to get you Aeee Lutinha 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 Tem que bater na escuridão É isso? Focus Focus agora Ela agora 2 3 3 1 2 3 4 No mar de corpos, o corpos vovam por si, sobre os que eu amei. O navio que brilhou sobre eles. O navio que saiu sobre a terra de verdes brilhantes. O seu memorial é segredo. Venha aqui no céu. Venha não com uma espada. Venha não chorando sobre um corpo naquilo. Venha não com uma mente distúrbida. Ela é uma espada. 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 Você ouve o deslizamento, Zenua? Você ouve o deslizamento? O seu precioso dê-liz de luz que lhe lhe ver os souls que morrem aqui, neste caos de corpos? Você sente o amor, que morre em sua pele? Você ouve o deslizamento? Você ouve o deslizamento? Você ouve o deslizamento de seus perigos? Você ouve o deslizamento? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mais uma vez, espelha a sua sangue! O que você acha? Ela é morta! Ela não vai conseguir isso! Eu acho que vou, caralho! Vivaça! Vamos atrás de você! Viva-lo! 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 Onde que eu matei outros? Surpreta-me! Enfim! 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 O que é isso? É o meu momento protagonista aí, sai fora Não, não, não É a filho da puta Filho da puta Ah não Aparentemente spamar esquiva É o caminho, é pra você sair vivo Coisa que o jogo não te ensina, eu to apertando de bloco e vamos subir Por que você ainda luta contra eles? Talvez você tenha que desistir seu sangue e deixe seu sangue sofrer em seios dos rios da terra. É isso, os pôr-me esquiva que é o segredo. Como eu estou importando esse capítulo, vai saber. Não tem nada como fazer uma luta com essa luta. Maravilhoso isso. Você acha que você agradece pelo que você fez a ele, seus amigos e seu pai. Oh, f***. Escolta o esquivo, escolta o esquivo, escolta o esquivo. O que é isso? Pôr-me esquiva. Chifrada mortal ali. Nossa, eu vou voltar desde o começo. Não volta desde o começo, por favor. Eu matei 50 pessoas agora. Nossa, não faz vontade do começo não, cara. Já voltou aqui, show. Acabou de falar agora. Vai tá passando. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar? Mas não dá pra falar. Escolta o que o que você já fez. Não dá pra falar, mas não dá pra falar. Não dá pra falar. É uma coisa muito boa. Arranos lá? O que é isso? Obrigado por o que você fez. Para os meus amigos, para os meus pais. Hahaha! Que isso? Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, em foguê, foguê! Calma, calma! Calma, calma! Calma, em foguê, calma, em mais! Pois é! Alex, você vai lá. Você vai lá! Você vai lá! Eu tenho que ter feito! Nice! Agora... Deve ser para cá Você vai lá! Você vai lá! Você vai lá! Você vai lá! A escuridão está levando você! Galina e Sê-loi! Galina e Sê-loi! Você está perdida! Não há nada que você pode fazer! Você está morto! 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 Rapaz, esse é um lugar doido! O tamanho da cabeça! Ah, é o braço dele! Desculpa eu andar no seu braço! É o único caminho que eu tenho! Perdão! Você está morto! 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 Eu não posso lutar! Não de mim! Onde você está, mãe? Eu quero estar com você! Eu vou embora! Você está morto! Eu vou embora! Ou você está morto! Isso é morto! Aquele lugar! Eu vou embora! Onde a雄 esmercado não conseguiu! Aquele lugar! O cara! Senua, olhe para mim. Você ouve? Eles estão me chamando por mim. Nós perdemos tantos. E eu perdemos meu pai. Eu não posso perder você. Você disse que eu tenho sangue nas minhas mãos. Eu não disse isso. Você não fez nada errado. Zimbal foi certo. Todo mundo vai sofrer. Zimbal é um falso. Ele é um louco, maluco, maluco. Ele é um poesia. E suas palavras ainda te hauntam. Quem você confia? Ele? Ou eu? Você ainda acredita em mim, Senua? Em nós? É meio bizarra essa mistura de modelo com o ator real, velho. O ator realmente sem um modelo de jogo por trás dele. Essa mistura dos dois é meio estranho, né? Enfim. Não deixe essa escuridão entrar entre nós. Parece que você está com todo um clipe musical, sei lá, velho. Também que boa parte dos jogos hoje os atores, mas... É o ator por trás do modelo. É o ator por trás do modelo. Ele deu-lhe a espécie com a qual lutar em mais maneiras do que uma. E ela deu-lhe a palavra sua, nunca para se arreglar. Tudo que ela precisava era uma pequena ajuda. Uma pequena esperança. Ok, agora o jogo salvou. E eu peguei.